Por tudo quanto é canto eu vejo você Se ao menos eu pudesse te dizer Tudo que eu penso e sinto Tudo que eu escrevo e risco Na noite minha alma voa Procura de um mais simples sonho Na noite eu não durmo, eu tomo Só pra esquecer Só pra esquecer É simples olhar e não querer ver É como ser criança e não querer crescer É poder te olhar e não poder te ter É com esse karma que eu vou ter que viver Tantas pedras no caminho Separando nossas vidas Bebendo do nosso vinho Música pra esquecer 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 É simples olhar e não querer ver Se ao menos eu pudesse te dizer É como ser criança e não querer crescer Tudo que eu penso e sinto Tudo que eu escrevo e risco Antes que a terra me abrace Antes que a terra me abrace Me traga paz ou me mate Antes que o fogo me consuma Me traga paz ou me mate Me traga paz ou me mate Antes que a terra me abrace Me traga paz ou me mate Antes que o fogo me consuma Antes que o fogo me consuma Me traga paz ou me mate Música pra esquecer Música pra esquecer Música pra esquecer Música pra esquecer Música pra esquecer